Olá pra você que está assistindo esse vídeo e aqui a gente vai abordar mitos e verdades sobre a gravidez. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos em que a gente vai abordar esses mitos e verdades sobre a gravidez. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e já se inscreve. Então vamos para o conteúdo. E a nossa primeira afirmação desse vídeo é gestantes que não podem fumar. Verdade, tá? Como eu falei no meu vídeo anterior com relação ao álcool, mas álcool, drogas e cigarro, tá? Inclusive a fumaça, inclusive se você for uma fumante passiva, tudo isso tem impacto no desenvolvimento do seu bebê. Então assim, não faça uso de nenhuma dessas três substâncias, tá? Se tiver alguém fumando do seu lado ou próximo de você, fique longe, porque isso tem impacto na saúde e no desenvolvimento do seu bebê. Segunda afirmação, gestantes não podem fazer sexo. Misto! O sexo é totalmente permitido. Se a sua gestação é uma gestação normal, o sexo ele não tem nenhuma contraindicação. Lembre-se que seu bebê está totalmente protegido. O colo do útero ele está selado pelo tampão mucoso e seu bebê ele está protegido no útero por uma bolsa de líquido. Não tem risco de você ter uma gravidez normal aí. Não tem risco nenhum de você fazer sexo durante a gravidez, durante a gestação. Inclusive, se sair um pouquinho de sangue, isso também não tem problema, é normal. E pode ser ali no movimento do sexo, né? Da penetração, pode ter friccionado e rompido alguns vazinhos, o que ocasiona esse sangramento. Que é normal, em pequena quantidade. Terceira afirmação. A gestação facilita o orgasmo. Verdade. Durante a gravidez, há um aumento da lubrificação da região vaginal. Também há um aumento da circulação de sangue ali nessa região. E esses dois fatores fazem com que ocorra um aumento da sensibilidade nessa região. E consequentemente, a gestante chega ao orgasmo mais facilmente. Além de ser mais prazeroso pra você, o bebê também pode se beneficiar com esse aumento aí da vascularização. E essa liberação de endorfinas. Quarta afirmação. Fazer sexo induz o trabalho de parto. Me dou. Algumas mulheres acreditam nisso. Porque o sêmen, ele contém alguma substância que favorece a dilatação do colo duto. Mas isso não é tão fácil de ocorrer e não tem nenhuma comprovação científica. Então, pode ficar tranquila. Porque isso é mito. E vamos pra quinta afirmação. O bebê sente quando a mãe tem uma relação sexual. Isso é mito. Não precisa se preocupar. Seu bebê, ele tá muito protegido. Muito bem protegido ali no seu útero. E ele não vai sentir durante a relação sexual. Pode ser que ele se movimente um pouco mais ali durante esse momento. Mas não quer dizer que ele está sentindo. O bebê, ele até se mexe mais durante a relação sexual. Ali no momento da relação sexual. Mas por causa de uma movimentação mais intensa da gestante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de acompanhar os outros vídeos dessa série, tá? Se você tem alguma dúvida, me escreve aqui nos comentários. Sabe que eu vou te responder. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá.